Oi pessoal, sou o Pedro e hoje eu vim contar uma história pra vocês, a história do Filso dos Sonhos. Essa é a história dos índios americanos ali do norte dos Estados Unidos. Bom, essa história conta que em uma tribo de indígenas muito tempo atrás, as crianças da tribo, elas estavam tendo um problema sério pra dormir. Elas não conseguiam dormir mais e elas ficavam rolando na cama, rolando na cama, elas iam correndo até o quarto dos pais delas, tava bem complicado. E os pais já não sabiam mais o que fazer, acontecia a noite às vezes das crianças ficarem a noite toda acordadas ou então a noite toda junto com o pai dela. Bom, depois de um tempo, os pais ficaram cansados disso e eles resolveram escolher alguém pra ir conversar com o Xamã da tribo pra saber o que a gente podia fazer. E ele foi. Ah, oi Xamã, boa tarde, a gente tá precisando da sua ajuda. As crianças da tribo, elas estão tendo um problema, eles não tão conseguindo mais dormir. Tem noite já que eles passam virados. A noite é realmente um lugar muito perigoso. De noite, todos os pensamentos ruins estão soltos por aí e eles andam rondando muito aqui em cima do vilarejo. Mas, ó, não se preocupa. Essa noite mesmo eu vou pra montanha mais alta daqui pra poder entrar no mundo dos sonhos e ver o que eu posso fazer. Tá bom? E eles concordaram e ficaram combinados nisso. Então, de tardezinha, antes de escurecer, o Xamã foi, subiu, 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 a montanha mais alta que eles tinham. Quando ele chegou lá em cima, ele fez uma pequena fogueirinha e começou a meditar, 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 até entrar no mundo dos sonhos. Bom, assim que ele entrou, ele foi recebido pelos quatro elementos. O ar, a terra, a água e o fogo. Parecia que eles já sabiam que ele estava vindo. Bom, assim que ele chegou, eles começaram a conversar. Ah, oi, elementos. Eu tô com um problema sério lá na terra. Bom, as crianças do meu vilarejo não tão conseguindo mais dormir de tanto pesadelo que eles estão tendo. E o vento, então, falou. É, eu já sabia disso. A noite é uma hora perigosa e os pensamentos nem estão soltos. E eu tô fazendo o que eu posso pra afastar eles da sua aldeia. Só que tá bem difícil. Bom, eu sempre que eu posso, assim de manhãzinho com meus raios solares, eu queimo todos os pesadelos que eu vejo. E eles ficaram conversando, conversando, pra tentar encontrar alguma solução pras crianças poderem dormir à noite, né? Porque não dá pra ficar sem dormir. Bom, depois de muito tempo conversando, eles chegaram num pequeno combinado. Bom, vamos fazer assim. A terra vai tecer um arco de bambu pra gente poder colocar os sonhos lá dentro. Todos. O vento vai ficar encarregado de levar todos os sonhos pra esse lugar. A água vai ficar encarregada de separar os sonhos dos pesadelos, pensamentos maus, dos ruins, dos bons. E o fogo vai, assim que o sol nascer, queimar todos eles. Só que a gente tem um problema. O que a gente vai fazer pra poder deixar separados os sonhos pra eles não voltarem a se misturar? Bom, a conversa voltou tudo e de novo. E eles voltaram a criar outras teorias e ninguém sabia o que fazer. Foi então que a aranha, que pros índios, ela foi quem teceu o universo todo, que estava lá de cima, ouviu eles conversando. E resolveu dar uma pequena mãozinha. Ela desceu lá de cima e falou. Ah, o que vocês estão fazendo é muito bonito. Eu vou ajudar vocês. Terra, me dá esse arco que você fez. E a terra deu. Ah, bom. Eu vou ensinar pra vocês como fazer um filtro. Pra poder deixar separados os sonhos bons dos ruins. Então, ela pegou um cavalo. E com as crinas dele, ela começou a fazer um lindo desenho. No arco que a terra tinha feito. E ela teceu, 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 teceu. E fui tecendo. Até formar um bonito padrão. Bom, aqui vocês vão filtrar todos os sonhos. Ah, e não esquece de uma coisa, Xamã. Quando você chegar lá, você tem que colocar umas penas aqui embaixo. Que é pros sonhos bons poderem escorrer de volta pras crianças. E não esquece que tem que colocar isso em cima da cama. Bom, o pajé, o Xamã, ficou muito feliz com o presente que a aranha tinha dado pra eles. E rapidamente, naquela noite, ele voltou pro seu vilarejo. Ele voltou correndo. Desceram a montanha, bem rápido. Quando ele chegou, estavam todos ansiosos, esperando pra saber o que tinha acontecido. O que ele conseguiu descobrir. Bom, ele começou a ensinar pra todo mundo do vilarejo, como se faz o filtro dos sonhos. E explicou que tem que colocar em cima da cama da criança, num lugar que os raios do sol consigam acertar. Que é pra poder, assim que o sol nascer, limpar o filtro dos sonhos, pra ele continuar funcionando. Bom, essa foi a história do filtro dos sonhos. Ó, uma curiosidade legal, hein? Os índios, daquela época, dos Estados Unidos, eles tinham o costume de escolher um nome com base em alguma característica deles que seja semelhante ao animal. Pode ser uma coisa que eles pensam, pode ser aparência física. Um exemplo disso é índia famoso, igual o touro sentado, o nuvem vermelha. E sim, esses índios foram de verdade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.